Estou pronta. Luz, câmera, passou. Meu nome é Mari Luz, eu sou artista, compositora, independente, cantora. Eu moro no Jardim Poranga, famosa lá, Rua do Caldeirão, né, do Iporanga, que tem o campo. Eu venho nessa caminhada desde 2014. Em 2015, eu lancei o meu primeiro trabalho, independente, que é o EP Velejando no Afeto. Ele é composto por quatro músicas. E desde então, eu tenho tentado disseminar o meu trabalho, onde eu vou e tudo mais. Recentemente, eu lancei um single com a Naira Laís. A música se chama Detox. E ela foi feita especialmente pra nós mulheres, assim. E depois vocês entrem lá pra dar uma conferida, que tá lindo, eu acho. Já aviso que tomei enferrujada no violão, mas eu tô tentando montar uma banda. Então, quem se prontificar também, depois é só pegar meu computado. E vamos lá. Essa música se chama Martírio. E tem um clipe dela também. Eu lancei ano passado. Vamos lá. Ouço muito. Falo menos Choro quando escuto Questiono O inferno Me arrependo mais Tanto faz Vivo vidas Vivo vidas Já tive um ou dois amores Já tive um ou dois amores No meu verso Controverso Eu espero Transparência E a decência de viver Sem se martirizar Quando a hora chegar Eu espero Dois amores Da minha loucura Compartilho E me transbordo de temores Sem se martirizar Quando a hora chega Sem se martirizar Quando a hora chega Martirio